E o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional Vamos cantando o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida Vibrando com amor o coração Vamos cantando o nosso américa Vibrando com o nosso américa É catupiano Os seus sonhos são alto e verde Sua torcida feminina é demais Sua classe aristocrata É que ilumina os três milagres A história é o maior Seu futebol é sensacional E o nosso espírito esportivo, social e cultural E o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional E cantando o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida E cantando nossa música querida Vibrando com amor o coração Entrassemos assim a nosso espírito Vão cantarei até o mundo E cantando o nosso espírito esportivo, social e natural Todos vocês são sharp e verde Sua portada Sua feminina é demais, sua classe aristocrata é que ilumina os teus vivos maiores. A minha filha é o maior, meu futebol é sensacional. Eu não falo o que me lembro, enquanto eu és a glória do discote nacional. A minha filha é o maior, meu futebol é sensacional.